E uma semana que ela promete algumas decisões importantes, né? Tem votação lá no Senado sobre o JCP, a taxação dos fundos exclusivos. E a agenda econômica da semana está cheia, né? Mais uma vez. Boa tarde para você, Rodrigo. Boa tarde, meu caro Wilson. Boa tarde aí ao pessoal do chat. E vamos que vamos. Olha só, semana tem uma agenda mais voltada para o político de novo, né? O que acontece? O Lula, que está para lá de Marrakech, ainda não, mas daqui a pouco estará para lá de Marrakech, junto com o Haddad, largar os pepinos aí na mão do Congresso Nacional, que pretende ou pensa em votar, estão definindo isso hoje ainda, em votar os vetos presidenciais, que tem ali veto para o Acabouço, tem veto para o CARP, tem o veto da desoneração da folha de pagamentos, marco temporal, marco das garantias, aquele monte de veto que tem que ser deliberado pelo Congresso. E o Danilo Forte, que é o relator do PLDO, do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, disse o seguinte, olha, para a gente poder estabelecer uma meta na LDO, a gente vai precisar que esses vetos sejam votados para ter uma meta mais factível. Por quê? Porque o veto que o Lula fez ao Acabouço Fiscal diz respeito justamente ao contingenciamento ou não de investimentos, e obviamente isso afeta o PAC, afeta as emendas, e os parlamentares, claro, estão todos de olho em saber para onde vai o contingenciamento, se realmente todos continuarem embarcados nessa história de déficit zero, que a gente já sabe que não vai acontecer, mas que a gente faz de conta que vai melhorar. Então, tem essa pauta toda do Congresso Nacional, que pode ou não ocorrer, tem tributação de fundos exclusivos e fundos offshore no Senado também para votar, e tem a designação de um relator, aparentemente, esta semana, para aquela MP 1185, que é a medida provisória que trata da subvenção do ICMS, que é uma espécie de bala de prata que o governo está preparando para arrecadação. O governo já chegou a falar que isso daria mais ou menos 30 bilhões de reais de arrecadação, e diminui um pouquinho aquele tamanho de déficit que você tem programado para o ano que vem, que está em 168 bi. Então, tira 30, fica faltando só 130, vai ser uma loucura, vai ser ótimo. Como eu mostrei lá na semana passada, tudo pronto para aquela estreia de rombo programado para taxar. E, além disso, tem também uma história no STF, não é isso, Wilson? Então, no STF temos dois processos, um inclusive foi suspenso agora há pouco, que é o que está relacionado direto com o pagamento de precatórios. Tem uma, tramita uma ação no Plenário Virtual do Supremo, que discute já a antecipação do pagamento dos precatórios, porque isso seria uma modulação da PEC dos precatórios aprovada lá em 2022. Então, o que o governo federal quer? O governo federal quer antecipar o pagamento dos precatórios. Só que para isso, para que o governo pague os precatórios, aí eu vou te deixar, depois vou entregar a bola para você, Rodrigo Oliveira, para você explicar um pouco mais as consequências. O que o governo quer? Quer abrir um crédito extraordinário. Quer abrir um crédito extraordinário para antecipar o pagamento dos precatórios. Qual é o problema de você contrair crédito extraordinário? É que você vai pedir o quê? Empréstimo. E para pedir empréstimo, meu amigo, eu acho que não é uma boa ideia. Bom, mas é isso. Você já explicou tudo. É o aumento do endividamento. Mas, assim, o que é importante nisso, e uma coisa o governo tem razão, essa pedalada, exatamente, do Paulo Guedes e do Bolsonaro lá atrás, quando resolveram parar de pagar, dar um calote, um semicalote, nos precatórios, isso vai criar realmente uma bola de neve lá na frente que vai ficar um negócio quase que impagável. E aí o Haddad está correto em tentar antecipar isso, não esperar até 2026 para ter que pagar um bolão de dinheiro. Traz para cá já o STF, em princípio, deve autorizar esse pagamento. E aí a ideia do governo também é que, beleza, a gente vai pagar, mas também não conta como déficit primário. Um não queria pagar, ia deixar lá para frente, para o próximo. O outro diz que vai pagar, mas não conta no resultado primário, está tudo certo e vamos que vamos. O que a gente tem visto toda hora sobre o resultado primário é como é que eu tiro despesas, não é que eu não vou gastar com elas, como é que eu tiro elas do cálculo. É quase aquela história de não, não é despesa, é investimento. Basta você fazer isso com a sua conta de luz que ninguém mais vai te cobrar coisa nenhuma. Você pode gastar à vontade que está tudo certo. É isso que, obviamente, a retórica tenta imprimir e não é bem isso na realidade. De qualquer forma, o STF deve definir isso essa semana ainda. A votação começou, foi retomada agora à meia-noite de hoje e deve terminar até à meia-noite de hoje, até 11h59 de hoje. Então, a gente já vai saber disso a partir de amanhã e provavelmente vai ser aprovado e o governo consegue começar a pagar esse a mais dos precatórios. Para quem não lembra, não sabe o que é o precatório, precatórios são dívidas que a União perdeu, elas são transformadas em precatórios e aí são pagas conforme você vai liberando os precatórios para também não quebrar o governo de uma vezinha só. A gente vai quebrando aos pouquinhos, que é essa a nossa especialidade. É bem isso. E só para a gente confirmar o julgamento, ele está no plenário virtual. Quatro ministros já votaram a favor, né? Para dar autorização para que a União quite essas dívidas de forma antecipada. Basicamente foi o Luiz Fux, que é o relator do caso. Ele foi acompanhado pelos ministros Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do tribunal, Edson Fachin e Carmen Lúcia. Tem informação aqui agora, tem a expectativa do voto do André Mendonça aqui. É bom lembrar que como esse é um plenário virtual, então os votos eles são depositados ali no sistema do Supremo Tribunal Federal. Então não há uma sustentação. Há uma sustentação oral de mentirinha, vai. Que o advogado coloca a sustentação dele lá no sistema do Supremo Tribunal Federal. Os ministros fingem que leem esse sistema e aí segue a vida, segue o fluxo e vamos que vamos, né, Rodrigo? Isso. Deixa eu só falar também da agenda econômica o seguinte, o Rombocop eu também vi essa, hein, César? Eu ia colocar aqui, mas eu achei que era muita... Acabou de aparecer aqui no comentário o César Vieira falando do Rombocop, o taxador do futuro. Também, obviamente, é o Rombocop com feições de Fernando Haddad. Aí, Rombocop... Gente, a gente não tem essa imagem, gente, como diria o Rodrigo Oliveira, se está na internet, porque é verdade. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ir falando enquanto isso, olha. IPCA 15 sai amanhã. E aí é aquilo, né? A gente vai ter de novo aquele gostinho de que, poxa, os juros podiam estar caindo mais rápido se houvesse alguma credibilidade fiscal. Deve acelerar um pouquinho, mas, mesmo assim, deve trazer o anual para baixo. Nos últimos 12 meses, o IPCA 15 deve passar de 5,05 para 4,82, e no mensal deve passar de 0,21 para 0,29, segundo as expectativas dos analistas consultados aí pela Bloomberg. Na quarta-feira, o IGPM, que é a famosa inflação do aluguel, que deve acelerar um pouquinho de 0,50 para 0,58, mas nada que cause muito pânico em quem está alugando, até porque, nos últimos 12 meses, menos 3,45% de IGPM acumulado, menos 3,45%. Normalmente, os contratos preveem que você não vai ter o desconto, mas que vai ficar ali paradinho, pelo menos não vai ter um reajuste para cima, tá bom? Nos Estados Unidos, quarta-feira tem PIB e, na quinta-feira, tem o PCI, que é o IPCA deles, o indicador de inflação preferido do FED, e isso pode mexer um pouquinho com os juros futuros aqui. Só para deixar momento de mercado aqui, os juros futuros nossos em queda, nada muito grave, parou aquela volatilidade tão grande que a gente estava tendo nas curvas de juros futuros, nos juros futuros, caindo 0,2, 0,3 pontos, até 0,7 aqui, na ponta mais longa, nos juros futuros para mais longe, nos prazos mais longos, e Ibovespa, nesse momento, caindo 0,38, mais um adendozinho aqui. A principal alta do Ibovespa hoje é Idux, é engraçado Idux, porque eu já falei lá no Money Call, inclusive falei que eu preferia outras na época, de qualquer forma, Idux, maior alta do Ibovespa hoje, 8,29%, depois que o JP Morgan, o Banco Norte-Americano, os analistas do JP Morgan, revisaram a perspectiva para as ações da empresa de neutra para compra. Agora, negociando a 20,78, com 8,29% de alta, mas o preço-alvo lá do JP Morgan ainda 25 e uns quebrados. Então, ainda para o JP Morgan, ainda tem um pouco de espaço aí de alta para quem quiser tentar acompanhar esse movimento. Eu não vou dar dicas, mas da minha parte, eu acho que quem já estava, ótimo, e quem não estava, fica na sua, porque às vezes a panela está muito quente e acaba queimando os dedinhos. Beleza, meu querido Wilson? Achou a imagem aí do Robocop? Agora, falando... Não, eu procurei aqui, eu não achei. Se você conseguir aí, fica fácil para mim, eu não conseguia achar. Agora, falando em panela quentíssima, deixa eu ler um recado aqui do Valter Si. Vai para você também, tá, meu caro Rodrigo Oliveira. Wilson, o almoço aqui é filé de frango na Salmoura. Olha como é que parece lindo. Filé de frango na Salmoura, cebola gratinada no açúcar mascavo, tomate italiano, brócolis com azeite, provavelmente é um azeite português, feijão preto e farofa de ovo com coentro. Vai? Eu acho que vai, hein? Eu acho que vai. Acho que, olha, o cardápio está bom, viu? Só faltou aquela... Provavelmente a entrada deve ser ali uma cisa salad, uma coisa bem leve. E a sobremesa aqui do nosso Valter Si provavelmente é um cheesecake com frutas vermelhas, aquela coisa bem refinada. E basicamente sendo, digamos que, concluindo o almoço com aquele expresso italiano de primeira qualidade. Deu até fome, rapaz. Que é isso, rapaz? Brincadeira. Aqui, ó, só tem gente fina aqui no nosso chat, né? Só pessoas finíssimas, meu caro Rodrigo Oliveira. Dá para a gente acrescentar mais alguma coisa? Ou a gente deixa aquela gordurinha para amanhã, terça-feira? Ah, sim. Amanhã, infelizmente, eu não vou poder participar, porque eu estarei em trânsito bem na hora do nosso querido meio-dia. Esqueci de te avisar. Aí me avisa no ar, né? É isso. Delícia. A delícia. Esse programa aqui... Você vê o Rodrigo Oliveira no Papo Antagonista? Ele é outra pessoa. Ele é mais contido, né? Porque, afinal de contas, ele está com o chefe. Não, mas o Papo Antagonista, ele é mais... O chefe está lá, depois resolve descontar meu salário, alguma coisa. Exatamente. Eu fiquei com medo no último papo, eu falei, olha, 40 minutos a mais de saudade que eu tive que sentir. Mas diga lá. Não, mas aqui não. Aqui é uma... Aqui, aí o camarada chega e avacalha aqui. Não, não. Eu estou brincando. Eu esqueci de avisar, não é só isso. Mas se der, eu deixo gravado. Eu acho que é possível deixar alguma coisa gravada aqui, um pequenino, uma pequenina participação. Aí você... Viu? Entendam você que está no chat? Entendam como é que as coisas funcionam. Aqui a gente choraminga, chora, se humilha ao vivo para que o nosso colega fique no programa e faça aquela colaboração. Aqui a humilhação é ao vivo. Nem para onde correr. Meu caro Rodrigo Oliveira, obrigado pela ajuda mais uma vez. Alguma coisa para acrescentar na agenda da semana, para a gente poder fechar? Não, isso mesmo. Só uma coisa da Bolsa que eu queria deixar aqui também. A maior baixa agora vibra. Lembrando que saiu uma notícia no final do expediente, depois da sessão de sexta-feira, que a Eneva propôs um acordo vinculante com a Vibra para juntar as ações e cada um teria 50% dessas empresas gigantescas que seria formada se eles se fundirem. Mas o mercado parece que não gostou disso. Vibra caindo R$ 4,95 hoje, liderando as baixas do Ibovespa. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Bons negócios a todos. Boa segunda-feira, boa semana. A gente se vê, eu acho que na quarta-feira. Avante, sucupira! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.